A equipe de Graer recebeu ontem uma denúncia de que estava ocorrendo um intenso tráfico de drogas na região do Parque das Laranjeiras, ali próximo ao Hospital HDT. E diante dessas informações, a equipe foi verificar a veracidade dessa denúncia. No entanto, ao chegar no local, foi visualizado um indivíduo que possuía as mesmas características repassadas como quem seria o autor do tráfico de drogas. E foi realizada a abordagem e na posse desse indivíduo estava uma mochila, que dentro dessa mochila havia três peças de maconha, além de invólculos plásticos para acoplamento da droga e também uma balança de precisão. E após uma entrevista com esse indivíduo, ele relatou que ele estaria levando essa droga para outra pessoa, que cumpre ressaltar aqui também que já foi identificada e qualificada pela equipe do Graer. E ambos responderão perante a justiça pelo crime de tráfico de drogas e também pela associação ao tráfico. Quantos foram presos? Um indivíduo foi preso em flagrante e o outro responderá mediante portaria também pelos dois crimes. Com droga, balançamento, dinheiro, fica meio difícil negar o tráfico, né? Exatamente. Nesse caso específico, ele realmente assumiu e disse que estaria transportando a droga para outro indivíduo que também foi identificado. Já tinha passagens? Esse indivíduo já viu uma passagem criminal. Pois é, Silvio, ele estava dando bobeira na rua, né? Acabou preso e agora, pelo menos por uns dias, ele vai ficar bem longe do tráfico.